Fica brava não, mamãe. Fica fria. Ó, terrinha boa e toda aradinha. Isso aí. Prontinho pra plantar um feijão, né? Muito bom. Isso aí, ó. Ó, pézinho de manga tá bonita. É, rapaz. Esse ano vai dar muita manga aqui, viu? Esse é o sítio iracena. Isso aí, viu? Muito bem, esse aí é o sítio iracena. Mandioca boa aí, ó. Eita! Ah, esse aqui é um pézinho de uva do Japão, ó. Que bonito que tá o pé, hein? Tem quatro anos aí que eu plantei esse pé. Olha o palpitinho dele aqui, ó. Olha que borboleta bonita, olha. Eita! E a abelha também, ó. Mas como a abelha não tem no bicho, né? Nós ficamos com ela aí, ó. Olha que bonita. Quem tiver aí com palpitão aí na borboleta, olha que bonita que tá aí, ó. A roça é muito bom, né? Isso aí, ó. E aí, menina? Ó, vou botar o dedinho nela aqui. Vamos ver se ela vai ficar brava, quer ver, ó. Olha lá, menina, lá. Eita! E essa área aqui, ó. A área que nós estamos reflorestando ela, tá vendo? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Quando tá chovendo muito, tem duas ou três nascentes de água boa aí, ó. Nós pegamos, fizemos uma cerquinha aqui em volta e deixa as arvorezinhas crescerem aqui, né? É isso? Muito bom, ó. Ah, é pra ficar igual aqui, ó. Preservar as nascentes. Isso é muito importante aí. Cadê aquele sorriso? Cadê o 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 sorriso? Sorriso de aqui, ó. Pia da puta. Vai lá, dá um sorriso. Cadê o sorriso de aqui? Vai, vai o sorriso, vai. Olha o sorriso, olha o sorriso. Sorriso! Cadê o sorriso? Cadê o sorriso de aqui? 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 Sorriso, sorriso, sorriso. Esse é o famoso de aqui que adora sorrir aí. Palpitasse pra vocês aí, viu? Vai fora que eu não vou querer. Aleluia, tapa não, ele. Pega aqui, olha aí. Pega aqui, olha aí. É. Pega aqui, mas eu quero que não pare, fica a forma de um palio inteiro. Não, não é, não tem nada. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL